Muitas pessoas dizem que a lei da atração funciona para todo mundo, menos para elas. Ou dizem que elas pedem uma coisa, mas acontece justamente o oposto. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar o que você precisa fazer para a lei da atração praticamente ser obrigada a funcionar usando o poder do subconsciente. E se você se interessa por esses assuntos, não esquece de se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Vamos lá? Talvez você já saiba que o seu pensamento cria a sua realidade. Só que o que você talvez não saiba é que não basta um mero pensamento ocasional. Deve haver um pensamento habitual. O que impacta na sua vida é o seu padrão de pensamento. Os seus pensamentos habituais criam o seu destino. Sua mente possui duas funções que têm poderes diferentes. Temos a mente consciente, que é desperta, externa e voluntária. E temos a mente subconsciente, que é adormecida, profunda e involuntária. A mente tem natureza dupla. É como se a mente consciente fosse uma semente que é lançada ao solo. Que é a mente subconsciente. Na terra podem germinar todas as espécies de sementes, de todas as plantas. A terra não escolhe. Ela não diz Ah, recebi uma semente de laranja, mas decidi que vai nascer uma macieira. Não! Nasce a semente que foi jogada ao solo. Cada pensamento que você cultiva com a sua mente consciente, é uma semente que você planta no solo da mente subconsciente. E o que você pensa de forma habitual, é o que forma toda uma plantação. Pense comigo, se você semear todo dia milho, você vai ter uma plantação de quê? De milho! Mesmo que lá no meio você jogue uma semente de feijão, esse feijão vai ficar sufocado no meio de tanto milho. Você não vai ter uma plantação de feijão jogando apenas uma semente de feijão no meio da plantação de milho. Pois o mesmo acontece com os seus pensamentos habituais. O que é que você tem semeado? Raiva? Ansiedade? Intrigas? Fofoca? Críticas? Julgamentos? Medo? Apatia? Vergonha? O que você espera que cresça disso tudo? Uma das leis do universo é a lei da causa e efeito. Se você quer efeitos diferentes, mude as causas. De espinheiros, não se colhem uvas. Não se tiram coelhos de cartolas. Se tiram coelhos de onde você colocou coelhos. As leis do universo são perfeitas. Se você não está tendo o resultado que você quer, é porque você não está obedecendo a uma lei. Uma lei é algo que funciona sempre da mesma forma. Eu vou pegar um exemplo de lei da química. Imagine que misturem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Se você se lembra das aulas do ensino médio, você sabe que o resultado vai ser água. Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio geram água em qualquer lugar do mundo. Agora eu vou citar uma lei da física, que é a que diz que a matéria se expande quando é aquecida. Isso é verdade em toda parte, em qualquer época, em quaisquer circunstâncias. Se você esquentar um pedaço de ferro, ele vai se expandir, seja na China, na Inglaterra ou no Brasil. É uma verdade universal que a matéria se expande quando é aquecida. Pois as leis do universo também sempre funcionam da mesma forma. É uma verdade universal que qualquer coisa que se imprima ao subconsciente vai se expressar no tempo e no espaço como um acontecimento. A sua mente subconsciente gera a sua realidade. Assim como existem as leis da química e da física, que funcionam sempre da mesma forma, o universo também possui suas leis. E se algo não está dando certo na sua vida, é porque você está transgredindo alguma dessas leis. Como eu disse antes, uma das leis do universo é a lei da causa e efeito, que diz que toda causa tem o seu efeito e todo efeito tem a sua causa. Não existe acaso. O acaso é apenas o nome dado a uma lei ainda não reconhecida. Então, se tem acontecido situações na sua vida que você não gostaria, elas são efeito de alguma causa. Você precisa descobrir as causas para modificá-las. No começo do livro O Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy conta que ele se curou de uma doença chamada sarcoma através do poder de cura do subconsciente. E ele menciona uma frase que é assim, um médico trata a ferida e Deus a cura. Eu não vou trazer aqui para um contexto religioso, e sim de mentalidade. Você já parou para pensar no motivo pelo qual duas pessoas, com saúde parecida, passam pela mesma doença, fazem o mesmo tratamento, e uma se cura e a outra não. Por qual motivo uma delas conseguiu se curar? A explicação está na mentalidade. A ciência já provou que pessoas que cultivam pensamentos positivos, de forma habitual, são mais saudáveis, ficam menos doentes, e quando isso acontece, elas se recuperam mais rápido. O problema é que muitas pessoas só tentam ter um pensamento positivo quando estão em um momento de dificuldade, ou quando estão em uma emergência. Tipo assim, o avião está caindo, e aí a pessoa começa a rezar. Nos instantes de perigo e urgência, aí chovem as orações. Só que quando você está desesperado, você não está na vibração do seu desejo. Não adianta rezar ou fazer técnica de lei da atração quando você está em desespero. O universo traz as coisas por vibração. Você precisa se acalmar. Além disso, você atrai aquilo que você pensa e sente, constantemente, de forma habitual. Se todos os dias o que você mais faz é reclamar e ficar de mau humor, não adianta esperar ter uma vida de leveza. Se você passou a vida plantando milho, você não vai ter uma plantação de feijão. Você precisa ter leveza no seu espírito. E aí essa leveza vai ser manifestada ao seu redor. E não se deve esperar pela dificuldade para tornar o pensamento positivo como uma parte integrante da sua vida. No livro O Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy comenta que existem duas espécies de seres humanos. Por um lado, há o homem magnetizado e cheio de confiança, que sabe que nasceu para vencer e ser pleno, bem sucedido, feliz e realizado. E há também o homem desmagnetizado, que vive com medo e cheio de dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz, Ah, não posso. Eu não sou capaz. Eu tenho medo de falhar. Se eu fracassar, eu estaria arruinado. Os outros podem rir de mim. Esse tipo de ser humano nunca irá muito longe na vida, porque ele tem medo de avançar. Ele vai ficar simplesmente onde está. Torne-se alguém magnetizado. A sorte segue a coragem. Se você não se sente agora magnetizado, pense sobre a vida que você quer ter. Mas pense de verdade. Pense como se fosse um filme de inspiração. Desses que ganham o Oscar de melhor filme. Um filme com uma história de superação. A sua história. Um filme lindo com um final feliz. Tire desse filme a força que vai renovar as suas esperanças e transformar em realidade todos os seus sonhos. Decida agora tornar a sua vida mais magnífica do que nunca. Nas profundezas do seu subconsciente, à espera de se expressar, a uma sabedoria infinita, a um poder infinito, a um estoque ilimitado de tudo que é necessário para uma vida perfeita. Comece agora a descobrir essas potencialidades das profundezas da sua mente. E elas tomaram forma no mundo exterior. A infinita inteligência que existe no seu subconsciente pode revelar tudo aquilo que você precisa saber, desde que você seja receptivo. Você pode receber novos pensamentos e ideias para resolver os seus problemas de forma que você agora nem imagina. Mas é preciso preparar o solo e jogar boas sementes. Se você acha que esse papo maluco faz sentido, escreve para mim nos comentários. No meu subconsciente, eu escolho plantar e diga o que você vai semear. Para depois ter uma colheita maravilhosa. Diga, eu escolho semear amor? Eu escolho semear prosperidade? Eu escolho semear uma vida de plenitude? Escreve nos comentários. Eu realmente amo esses assuntos do poder da mente. Eu passei muito tempo estudando sobre isso porque eu queria entender o que faz a diferença para uma pessoa obter sucesso, plenitude, obter tudo muito mais rápido, enquanto outras ficam a vida inteira patinando no mesmo lugar. Foram muitos livros, cursos e palestras até que eu consegui entender o que realmente vira a chave para a mudança de vida. E eu trouxe tudo o que eu descobri no treinamento que eu criei chamado Mestres do Universo, que é um curso online com as lições mais valiosas sobre a lei da atração. Eu falo sobre a lei da atração e também traço um paralelo com as leis do universo naquilo que pode te ajudar a potencializar o poder co-criador da mente. É um conhecimento transformador e que todos deveriam saber, mas que esteve oculto por séculos. Agora ele é mais difundido graças à internet, mas mesmo assim eu sei que muita gente não consegue ter acesso porque os cursos que estão disponíveis no mercado costumam cobrar valores que a maioria da população não pode pagar. Então eu trouxe tudo que é o mais importante de forma descomplicada e sem enrolação, como sempre foi o meu jeito de explicar, e há um valor que eu sei que está ao seu alcance. Você não precisa pagar caríssimo em um curso de lei da atração. Eu quero ver transformação na sua vida. E tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. E se você for meu aluno, não esquece de escrever um comentário em um vídeo. Eu adoro receber comentários de alunos. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até! E aí